Essa categoria é menino, você tem que passar pelos dois coxetes ali, os dois, as duas canaletas, e a primeira do Pimenta, e a primeira do Pimenta, e o Pimenta vai ter um problema, e a segunda do Pimenta, e a primeira 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 do Pimenta, Amém. 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 E também, aí os direitos nacionais. Faltando duas voltas para o final da primeira linha à vista. ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, mas estão muito fracas essas palmas para os garotos. Quero mais palmas. Vem, Maritaca! Jóia, bacalhau!